Mar-perfection Irrangeiro-fection Ferry-strival Awabada-refer-denauer O-wander-a-blah 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 Oi, meninas, muito bom? Está começando mais um episódio do Difícil de Focar E, gente, mais uma vez estou aqui nesse cenário Como vocês podem ver, não terminaram de fazer Muitos shows sempre assim, né? Já me colocaram debaixo de escada Agora estão me colocando debaixo de escombro Gente, eu realmente não estou satisfeita Com o jeito que eles estão me tratando Mas vou fazer o quê, gente? Eu não tenho muito o que fazer, né? E o episódio de hoje, gente, a gente vai estar falando Um tema, assim, que ninguém fez ainda Pássaro, a Bernardo quer fazer, mas não pode Porque ela não tem criatividade suficiente como eu tenho E o tema é invasão do funk, gente Já que a gente está aqui nesse Road to Rock in Rio Para quem não sabe, gente, Road to Rock in Rio É... Vou explicar assim Não vou explicar cada palavra, né? Que eu sei que vocês não vão entender direito Mas o sentido é o seguinte, gente É uma turnê em Rock in Rio que eu vou estar fazendo Que eu sou uma das atações, tá? Confirmadas E muita gente está confirmada E eu estou aqui mesmo justamente, gente Para hoje estar com uma convidada aqui Ela é incrível, ela é perfeita para esse tema, gente Que eu escrevi a dedo esse roteiro, tá? Tudo roteirizado Pode entrar a Valesca Popozuda Oi, tudo bom, Valesca? Um abraço aqui Tudo bem? Pode sentar aqui Pode escolher a cor que você quer ficar Mentira, olha o rosa mesmo Para a gente ficar mais íntima Como é que você está sentindo aqui no meu programa? Parece que eu perdi, mas não perdi não Porque isso aqui é o quê? É, bate com bolha Porque não pode sujar, né? Porque depois vai utilizar mais uma vez Achei que minha bunda, sei lá, fez... Achei que meu silicone estava estourando aqui Não, fica tranquila Ai, ai, tudo bem? Ah, eu tô Esse aqui está com cheiro de humor horrível Cheiro de cimento de concreto Sabe, você gostou do cenário? Seja sincera É, está meio barrom e tijolo Que já é o que está mesmo, né? A única coisa bonita é isso aqui, né? Foi eu que fiz, inclusive Então por isso que está bonito Foi Entendeu? Eu tentei o máximo É que assim, o show não tem verba Sabe, ele dá... O show dá verba para os programas, assim, maiores O meu que está começando agora Só que o meu programa está fazendo muito barulho na internet O mundo inteiro está consumindo o meu programa Sabe, por isso que é até bom você estar vindo aqui Para divulgar seu novo single Sim, mas é que eu estou me sentindo, tipo, na cadeira do Jô, cara Não, o Jô faleceu, né? Então é bom nem falar muito dele É, por isso que agora eu estou... Nem fui na Miss no sétimo dia, gente? Não, por isso que agora eu estou voltando com essa proposta de programa de talk show, com mesa Nossa, se você viesse na primeira temporada, nem mesa tinha Não Foi horrível Olha, não sei se você está sabendo, né? Mas a Anitta agora vai tocar no Rock in Rio Sim Sabe qual é esse evento, né? De Rock in Rio Sim, Rock in Rio, bebê Então Rock in Rio, para quem não sabe Meninas do Tô Pão É um evento de Rock só Que agora estão colocando um nome de coisa só para entrar mais gente Estou misturando, né? Ah, estou misturando tudo Você gosta dessa mistura? Eu gosto, eu curto muito Principalmente no nosso funk, né? Por quê? Que é tão julgado, tão discriminado E ter, tipo, uma Anitta representando todos nós A mim não, desculpa Mas olha só Eu acho que eu podia fazer outro funk in Rio Na verdade, se eu estivesse lá, seria melhor, né? Não te chamaram? Não Rola muita inveja nesse meio Não quero te fazer pergunta cabulosa Mas é que a gente gosta de saber dessas coisas Tá bom, mas na verdade seria eu que tinha que estar lá Mas tudo bem Na plateia que você vai estar Eu vou estar lá, entendeu? Eu vou estar lá de camarote Ah, no camarote, pelo menos no camarote, né? Ah, eu também sou assim Só vou de camarote Mas eu vou estar aqui para a plateia Eu vou também, meu amor Porque eu fui no... Eu não retrasava, teve a Kate Perry Eu saí do camarote que eu estava Eu andei aquela multidão toda Eu fui passando assim Oi gente, dá licença, dá licença Eu olhava assim Porra, que não sei o que Eu, quando eu olhava para mim Ah, tá bom, pode passar a Dima E eu passava Chegou lá na frente dela Eu subi Ai, amigo, deixa eu subir Da tua carcunda, eu subi Fiquei para ela Ai, Dima Gente, eu não faço isso de jeito nenhum Você não tem medo dos fãs, não? Eu medo? Lógico que não Medo de aqui, eles não olhem, não Ah, mas eles pegam Eles encostam Mas tem problema de pegar Ai, eu tenho medo Eu não tenho medo Minha roupa é fina Eu estou aqui para pegar, tipo Mas vamos contar um pouquinho dos bastidores, né? Que é o que a gente quer saber, na verdade Nesse meio, rola muita competição Tem muita diva que é metida? Bom, eu sou a diva que todas querem copiar Então você, aí já tem esse problema Tem um alter ego Entendeu? Tem essa... Não, assim, não rola muito Quem que rola assim? Se rola assim... Qual o artigo famoso? Só para dar polêmica Comigo eu posso dizer que comigo não rola nenhum Agora se rola, se é comigo, entendeu? São elas comigo Porque eu não tenho, assim, inveja de ninguém Né? Não tem aquela coisa assim, ah... Nenhuma pessoa sem inveja, assim? Não tenho Então qual que você mais gosta? Que eu gosto de... Funk, não funk? É, das divas assim que estão no momento Eu gosto muito da Isa Ai, eu não gosto da Isa Eu gosto da Isa Eu gosto muito da Ludi Ai, também não gosto É que assim, né? O problema da Isa Isabela, tá? Que eu não tenho intimidade com ela É que eu fiz estágio no programa dela E aí, com ela te levou? No música boa E ela não gostava de mim Ela ficava tritando comigo o tempo inteiro Até... Você devia estar ofuscando ela Provavelmente eu não sei, gente Deixei nos comentários Porque eu realmente não sei se eu tava E o que acontece? Eu tava crescendo muito Eu tava como estagiária Acredita que já fui estagiária? Mas tudo no começo Tudo na vida Mas já... Ah, às vezes a pessoa me vê Ai, blogueinha bonita Magra, perfeita E tipo, pô, estagiária, né? Pega meio mal, sabe? Hoje em dia eu conto Porque eu tenho um programa com o meu nome E aí, o que acontece? Eu fui crescendo Crescendo demais, 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 demais E a Isa, ela foi demitida do Música Boa Por justa causa Não sei por que Nem me pergunte Porque eu odeio fofoca, tá? E aí foi E aí eu consegui programa Nossa, ela ficou irritadíssima Irritadíssima Tipo, você tá falando de ser... Que você era o quê? Estagiária Estagiária Uma pequena estagiária Uma pequena Mas aí você foi crescendo Uma blogueirinha, né? Blogueira hoje Não era uma blogueirinha de merda? É, eu tirei o merda, tá? Vai ficar mais comercial Ah, então você tava no estagiário Você também não tirou o Popozuda? Não, não Não tinha nem que estar lembrando disso, Lalesca Olha só Não precisava nem lembrar O Popozuda continua Porque tá aqui, meu amor Não tem como dizer que não, né? Que Popo, Valesca? Não tô vendo nada aí, gente Eu vou tirar roupa Você não tirou o Popozuda Ai, credo, tá amarrada Eu, hein, sai Por que que você Não tirou o Popozuda? Eu tirei, né? Todo mundo tira um nome A Vanessa tirou o Camargo A Anitta tirou o MC Eu tirei o Merda Pra ficar mais comercial Porque minha imagem vende muito, né? Na verdade, eu nunca Tipo assim, ah, vou tirar Porque nunca, tipo, me incomodou Nunca queria ficar só um homem Porque eu acho que quem tira, assim Porque não tá mais dono Tem algum problema Às vezes com astrologia Essas coisas, né? De tirar, vou tirar o segundo nome Ou então trocar o primeiro Foi astrologia? Não, eu nunca troquei É porque tem gente Que me chama de Valesca Tem gente que fala Popozuda Sabe? Tem gente que fala Val Tem gente que nem Chega no Valesca Não sei não Popô Popô, entendeu? Então, assim Mas qual o seu nome, assim, de verdade? É Valesca mesmo? É Valesca mesmo Então, eu não tirei Fica como as pessoas quiserem chamar Então, Valesca, em 2001 Carlinhos Brau Ele ganhou uma, assim Um monte de garrafada No Rock in Rio Não sei se você ficou sabendo desse Ah, do que aconteceu Não, não fiquei Mas eu fiquei E aí, eu queria saber Em quem você joga a garrafa? Tem que jogar em alguém Você falou que vai pro público Pra ver Katy Perry A Katy Perry é a primeira a jogar a garrafa Ai, quem eu joga? Porque ela não é ao vivo, né? Ai, eu jogo a garrafa? Ai, é um... No preconceito Hum, por quê? No preconceito? Porque você não fez nada agora Porque as pessoas têm que abrir mais a mim Não só com o mundo Com o mundo, entendeu? Eu, assim Eu jogo a garrafa no preconceito Porque as pessoas têm que abrir mais a cabeça As pessoas têm que aceitar Até porque a gente vive no século XXI, gente Onde é uma outra geração, entendeu? As crianças já nascem quase falando Então, assim Aceitar a opinião de cada um Cada um pensa de um jeito É, teve um maior problema com isso no Insta, né? Que eu fiquei sabendo Cada um pensa de um jeito Cada um tem a sua maneira de falar Sabe? Se você quer falar do seu jeito Você fala e o problema é seu Ninguém tem nada a ver com isso Então, acho que é tipo Mesmo o preconceito mesmo As pessoas Não jogam nas pessoas Jogam naquelas pessoas preconceituosas Ah, mas às vezes tem alguém que a gente não gosta É natural As pessoas preconceituosas Entendeu? Então, aquela que tá ali Você tá se sentindo É a tua garrafa Você se considera, assim, tipo A mãe Mãe não tia Do funk É que você fala A boa vai ficar muito velho Vai ficar antiquada Eu não quero ser uma pessoa antiquada, gente Você fala Mãe não Né? Tipo Sobrinha do funk Não, sobrinha também não Tipo Mãe mesmo Do funk Porque você é uma das pioneiras Eu tenho que ter sete anos de carreira Né? E hoje eu vejo muitas crescendo Muitas crescendo Né? Acompanhando isso E assim Eu fui ali Onde muitas se inspiraram Onde muitas hoje Canto o que eu cantava lá atrás Entendeu? Que não era mais novidade Aí você tem raiva Não tem raiva não Eu quero mais que canto Ah, sim O que que eu amo proibidão? O que que é proibidão? Que eu não sei É que sou muito nova Muito nova Você não sabe o que é proibidão? Eu vou pro baile Sem calcinha Que isso, gente Nossa Que absurdo Agora, se eu pira aí Ninguém vai me ver Nossa, gente Corta Nossa, gente Eu nunca dancei uma coisa dessa assim Nossa, nunca Nem posso Meus chás não deixam E você nunca foi ao baile sem calcinha? Sem calcinha não De jeito nenhum Até porque eu tenho corrimento Você nunca foi nem ao dar sem calcinha? Enfim, não posso De jeito nenhum Aí foi um rober Então até a gente põe uma intimidade minha Um pro rober Não posso De jeito nenhum Então, Valência Assim como a Anitta Ela agora tá querendo fazer carreira internacional Ela começou no Rio de Janeiro Como funk também Agora querendo fazer carreira internacional Você também tem essa vontade De fazer carreira internacional? Não Nunca tive Nunca tive mesmo Aqui eu sou o Brasil mesmo Eu vou pra lá Pra representar o Brasil Levar o meu funk Mas de ser uma internacional não Se rolar um tipo um fit Alguma coisa Tudo bem Mas aquela coisa de focar Aí joga na cara Fica metida De focar mesmo De Ah, eu quero aprender inglês Eu quero Aprender todas as línguas possíveis Porque eu quero ir pra lá Eu quero Tornar a minha carreira internacional Não Eu não tenho esse foco não Mas já teve antes Não, nunca, nunca É, mas Beijinho do Ombro Foi uma música Ah, mas aí Ah, então você tá falando uma coisa que não é É, mas aí que eu sou brasileira Né, carioca Então que eu vivo Aqui o Brasil O meu funk Entendeu? Eu não saio daqui Assim, pra lá E nem tipo Lançar músicas Né, de Ah, vou lançar músicas internacionais Só internacionais Eu não tenho essa coisa Ah, não Então se o negócio é lançar música em português Isso Agora a minha música Fazer acontecer no português Isso, entendeu? Foi o que eu tô te falando Não rolar um fit lá fora? Rô Claro que a gente não vai Falar que não quer Até porque a gente tá aqui pra trabalhar Não, mas no início Você falou que não queria Agora você tá falando o que que é? Você tá sendo bem O meu objetivo é o que? Ser brasileira Levar o funk daqui pra fora Que saco Ser internacional Como a Anitta quer ser internacional Viver lá fora Viver mais lá do que aqui Fazer pros fãs totalmente lá fora Os estrangeiros Entendeu? Que falam inglês Enfim Outra língua qualquer Que se... Tá acessada Calma Fica tranquila Pelo amor de Deus Então coisa pra você Que eu sou brasileira Tá, então você nunca vai poder viajar fora Você não pode viajar fora Comer comida diferente Você não pode, Valente Eu vou pra ver os meus fãs Que hoje moram lá fora Já há anos Muitos vão pra trabalhar Que querem fazer carreira internacional Entendeu? Que trabalham lá fora Sem ser cantores É o tipo O arson O faxineiro Enfim Que estão lá fora já há anos Qualquer pessoa que se muda Até pra estudar Entendeu? E sente saudades Do nosso Brasil E eu vou pra lá Acolher eles Levar meu abraço Você fez show lá fora? Já E como é que foi? Minha primeira viagem Foi pra fora Foi pra Europa Foi Portugal Pra fazer show? Portugal e Lisboa Pra fazer show E como é que foi? As pessoas dançam lá? Dançam Porque assim Eu sou Estados Unidos Da América E assim As pessoas não tem o costume De dançar muito Jura? Qual? A gente fica assim A gente vê show assim Só se é você, né? Todo mundo assim Bom, nos meus shows Ninguém fica parada Então é impossível Todo mundo ficar assim Entendeu? Mas a foto Todo mundo dança Do seu jeitinho Todo mundo canta Tem uma coisa que você acha assim Você nem pensa Será que a galera vai dançar? Você já pensa Eu vou sair daqui Será que a galera vai saber minha música? E quando você bota O papo Todo mundo começa a cantar Junto com o tipo E você fala É isso Onde eu venho parada Entendeu? Por que eu falei Do beijo no ombro? Porque o próximo Quadro É um reacting Da sua carreira Tá? Então a gente vai Reacting Você tá muito internacional É que eu sou Na verdade Sou americana Decide de ingleses É? É, assim O tamanho do seu pai Então Na verdade Eu fui adotada Você cresceu no colégio de terra? Não A família real me adotou Por isso que eu sou muito educada Hoje Que a família da Inglaterra Me adotou E é isso Entendeu? Tô a mãe na fita Tá? Você é educada 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 Eu sou muito educada Você não me acha educada, não? Não Como assim, gente? Você não me acha educada? Nossa, eu estudei Nas melhores escolas Rogers É, mas pra ser educada Eu preciso ajudar Nas melhores escolas Ah, precisa sim Estudei nas melhores escolas E agora é o quadro React De começo de carreira Ali tem uma telinha Olha, aí você vai ver A gente vai analisar Isso aqui é de começo É, eu sei como é que é Eu tenho também nervoso Às vezes dá até vontade de comer Até que ninguém oferece nada pra comer Eu ficava sozinha Eu gritava e chorava Que nem o bota É, é sempre assim Aqui na Zona Sul Agora virei puta E há quantos anos nessa época? 5, 1, 2, 4 Nossa, foi tipo Mas você já estava Com quanto tempo de carreira Mais ou menos? Ah, eu estava no começo Em... Em... Três anos Nossa, três anos é começo, gente? É quase uma vida, né? É um começo É uma vida, na verdade Não, pra mim é um começo A gente está batalhando A gente está... O que você acha Que melhorou de lá pra cá? Eu só que eu não conhecia Que gostava dos proibidões Porque eu só cantava proibidão O que você acha Que melhorou de lá pra cá? O que melhorou de lá pra cá? O cabelo, né? Cabelo Ah, desculpa Mas cabelagem a gente tem que comentar Não, mas eu tenho um curto com você O cabelo melhorou muito Porque eu usava esse cabelo Tipo E eu me achava Me achava lindo Maravilhoso Sabe? Amarelo Tipo Cor de cutia Aquela cor, né? Tipo Bem barro E assim Eu tenho fotos Assim Eu falo Gente, como é que eu achava lindo isso, né? Eu me olhava no espelho Falava assim Ai, acabava de fazer meu mag E falava Como eu tô maravilhosa Essa é a diva que todas querem copiar Ainda bem que não saiu o single nessa época, né? Ou você já pensava? Saiu, sim Agora eu tô solteira e ninguém vai me segurar De sainha Agora eu tô solteira e ninguém vai me segurar Foi mais pra frente um pouquinho E o cabelo também era a mesma coisa, entendeu? Era magra também Sabe? Então assim, mudou muito a carreira Ainda bem que agora eu tenho esfumado, né? Eu nunca pintei meu cabelo Não, agora não Agora eu tiro onda, tipo Agora é Então, Valisca, agora vai começar o quadro Beijinho no ombro, beijinho na boca Então, eu vou te dizer alguns nomes E você vai dizer Beijinho no ombro Deixa eu focar Agora literalmente É, você tem que se comprometer agora, Valisca Isso Tá, eu vou dizer os nomes, hein? Vamos lá Tá, vamos agora Alok, ombro ou boca? Ombro Você vê que o ombro já... Nossa, por que ombro? Porque, assim, ombro mesmo Ele não faz muito o teu biotipo? Porque eu nunca tive aquele olhar, assim 43, foi ele Nunca desejei ele Não, também não Acho meio sem graça Então, assim, eu nunca desejei Nunca tive esse desejo Então, no ombro mesmo E essa coisa também dele casar toda hora Já deu, não acha? Ai, o problema é dele Que quer casar toda hora Eu acho que é um gasto, né? Ah Coitada que aqui vem toda hora e pega Que só fica o restinho, entendeu? Justin Timberlake Já teve sua fase, ele, né? Já tá meio caidinho agora, eu acho Ah, mas às vezes tá caindo Mas o meu conto não tá em cima, entendeu? Mas eu no ombro também No ombro também dele Nossa, a bússia é muito difícil Não sou difícil, eu sou fácil Mas também tem que me pegar de jeito, né? Tipo Rihanna Rihanna? É Na boca A Rihanna na boca Tô entendendo já a tua Qual é a tua Tô começando a entender, gente Ela tem aquele sexapio Aquela coisa toda, aquele ente Entendeu? Pega fogo Ivete Ivete No ombro Que Senti um Um ar estranho Senti Sou fã dela pra cacete Vocês no ramo da música é assim, não é? Eu beijo ela como uma rainha Assim, sabe? Então, eu não sei Eu não consigo ver Eu beijo na boca da Ivete Não consigo me ver Entendeu? E o Lulu Santos? Nossa, amo o Lulu Santos Ele é só amigo De paixão Mas o do beijo na boca não Eu não amo ele também Ele também não ia querer Então ele vai É uma favor É Beyoncé Beyoncé Até ele ia querer, né? Mas de colante Acho que ele ia querer não Beyoncé Beyoncé Na boca Agora do Rei Leão também, né? Ela tá em alta Na boca, no cotovelo Ai, não Mano Brown O Joanete Mano Brown Mano Brown, não No ombro Anitta Anitta na boca Isa No ombro E por que a Anitta na boca e a Isa no ombro? Ai, porque a Anitta é fuga Fuga, né? É muito fuga, sabe? Aquele gemido dela Ah, 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 ah Ah, ah, ah É boa história Tipo Assim, eu não gostei, sabe? Eu acho que não deveria ter feito ali Ainda mais que eu tava ali, entendeu? Eu tinha que me respeitar Eu tava como convidada principal do programa naquele dia Eu achei falta de... Mas a gente assim, tá super amigas Muitas amigas Nossa Nossa, BFF. Segue aqui, segue ali. Sim, comentando uma coisa da outra, clambendo, nossa, maravilhoso. Bruno Mars. Mas o mundo é esse. Bruno Mars. Nossa. Não, no ombro. Dua Lipa. Dua Lipa, no ombro. Muito difícil, nossa, difícil. Mas você só beija. Eu tenho que gostar, eu tenho que ter uma coisa interessante. Você quer conhecer, né? Eu tinha que chegar mais profundamente na pessoa. Tipo assim, de entender um pouco da pessoa, de carreira essas coisas. É por isso que eu falo que eu mesmo não vou, né? Tá namorando? Não, eu tô solteira. Ai, também não tá sem aliança. Não, mas necessariamente eu não preciso. Ai, não, num dia de namoro eu já quero colocar aliança já. Nossa, ainda mais que eu não tô conhecendo alguém. Eu posso estar com alguém, mas eu sou treinada no bolso, entendeu? Não, eu não faço questão de colocar esse ano. Uma meta que eu tenho ainda é casar. Eu quero casar. Eu já tô vendo todo o meu casamento também já, a festa, aluguel, do salão, de tudo, antes de ter um marido mesmo. Porque arrumar marido hoje em dia tá muito difícil. Não, eu tô solteira mesmo. Eu tô solteira já tem mais de oito minutos. Que isso, gente. Há muito tempo que tu não pega ninguém. Tô pegando nem resfriado, graças a Deus. Caramba. Valeu, gente. Então agora eu vou te chamar, gente, pro próximo quadro, que é quem é a diva. Eu vou colocar aqui no telão, que era pra ser aqui atrás também, né? Mas enfim. Eu vou colocar aqui no telão, meninas, tanto pau, foto de algumas divas sem o rosto. E eu quero saber se pelo ombro, pela joanete, às vezes pelo color, se você consegue acertar quem é essa diva. Tá bom? Tá. Tem uma televisãozinha ali. E é isso que tem mesmo pra mim. Quem é essa? Beyoncé. É. É Beyoncé. Parece a Beyoncé. É a Beyoncé? Beyoncé, tá certo. É a Beyoncé. Essa aí não é difícil, não. Nossa, isso tudo porque você foi lá na frente, né? Foi lá na frente, né? Do público, fica lá pra ver o palco. Ah, a Katy Perry. É, gente. Tá na cara que é ela. Você não viu o show dela, Valerica? Eu vi sim. Não viu, fala a verdade. Mas agora, não. Pior que eu vi que lá em cima. Não, e o pior que ela faz essa turnê há anos. Não, e essa roupa. Ela faz essa turnê há anos. Mas eu não estava olhando essa roupa. E o cabelo estava meio que assim, com trancinha, não estava. Ali eu não estava. Tava. E essa? Rihanna. Rihanna. Parece a roupa da Alcione. E essa daí? Essa daí tá difícil. Mas eu já sei quem é. Porque eu sou a dona do programa. É a... É a Sandy? Isso aí, Sandy. Eu ia falar outra pessoa. Eu ia falar Paula Fernandes. Eu ia falar Paula Fernandes. É a Sandy? É a Sandy. Agora que deu pra ver que é a Sandy. Essa daí eu vou deixar pra você mesmo. Quer um óculos? Eu sou cega mesmo. É a Gaga? Não. Não, não é a Gaga. É outra pessoa. É a Keisha. Conhece a Keisha? Tento pouco. Não é íntima, não é dela. Nossa, tem mais. Sai daí, óbvio. Essa é a Shakira? Shakira. Shakira. Então, Valencia, eu queria saber agora de você, assim, o que você acha pra ficar bonita? Ainda mais pra ir pro Rock in Rio, né? Que é um evento grande, que você vai ficar um bom tempo lá, sabe? Se você faz algum tipo de coisa na sua pele, algum look que você gosta de ir. Me conta. Eu, tipo, tô aqui no meio que um look que meio que rock and roll, né? Eu também super, só que um rock and roll mais evangélico. Mais de casa, assim. Isso. Então, assim, eu tô meio que no look todo, tipo, meio corinha, essas coisas, né? Que a maioria das meninas vão preto. Cabelo. Cabelo. Passa o que no cabelo? Cabelo, assim, no caso eu tô desse jeito. Eu posso fazer, botar uma, tipo, uma banha. Um chapéu, uma touca. Boné, uma touca, enfim. Pra cuidar de pele, eu não faço nenhum. Só mesmo de cremes, assim, que eu passo mesmo. Então, eu vou te dar uma diquinha agora. Eu já faço minha make logo pra poder ir. Então, eu vou te dar uma... Eu vou estudar de tênis pra ficar bem confortável. Pra curtir tudo, pular tudo. Chinelas. Devemos todas. No almoço, eu falo nem o último Rock in Rio, como é que foi meu, minha filha. Nem te conto. E agora, meninas, vai começar o Dicas de Beleza Vegana. Como você disse que não faz hidratação, né? Por que você não faz hidratação? É super importante. Pra ir com o Rock in Rio? É, Rock in Rio. Ah, eu passo um filtro solar antes da maquiagem. Né? Que o filtro... De um pra noite, a luz, entendeu? Que essa luz... Ruim. Já. Ruim. Eu vou te dar outra, uma diquinha maravilhosa, gente. Que é essa aqui, ó. Uma diquinha com slime na pele. É uma diquinha super vegana. É a sensação do momento. Lalesco, olha só. Olha, gente. Olha que coisa linda esse slime, ó. Olha que coisa linda, gente. Bonito, olha. Vocês estão vendo? Super espesso, olha. Tá vendo? Nossa, isso é maravilhoso. Maravilhoso, né? Cuidado, tá? Pra não perder também, gente, os nutrientes que tem nele. Fecha os olhos. Não, é na sua. Não, é na sua. Vai ser na sua. Vai ser na sua. Aqui, ó. Já tá prontinho, ó. É sério. Não sei se vai estar focando. Vai. É de uma vez só. Um, dois. Vai, Lalesco, aqui. Vai cair no chão. Tem que... Não, é na sua. Tem que colocar. Não, o tratamento... Você não tá reclamando que tá com a pele vencida? Eu reclamei que minha pele tá vencida. Reclamou, sim, que não tá contente, que não tá fazendo. Sem rugas, sem plástica. Com isso daqui, você não precisa fazer mais nada, nem passar maquiagem, olha. Não precisa, não tem nada aqui, meu amor. É todo colágeno tá aqui, ó. Natural, querido. O colágeno inteiro, ó. Colágeno rosa. Pode passar no seu rosto. Gente, slime é maravilhoso. Eu passo mesmo. Eu posso. Tá, eu passo. Mas é que essa aqui é pra você. Vou dar pra você de presente. Entendi. Uma pena que você não quer. Nossa. Mas pode se levar pra casa? Pode, pode sim. Pra poder passar em casa? Passa, faz a máscara. Eu depois eu te mando um vídeo. Sim, faz stories. Não, vídeo não. Stories me marcando. Tá, aqui ó. Fiz o meu... Como você atualizar, ó. Stories me marcando. Gente, diquinha da blogueirinha. Vem aqui, olha. Olha como tá meu rosto. Ok, vai fazer. Pode deixar. Vou te marcar. Agora vamos pro último quadro aqui do programa. Desse grande... Gostou de estar aqui? Amei. Sério? Sensacional. Ai, eu tô tão cansada, sabe? Não queria estar aqui, não. Não? Não. Na verdade eu tô cansada, mas eu tenho essa... Entendeu? Você tem energia, né? Então, isso aqui também te dá muita energia. É só comer. Sério, come um pedacinho só. Você come? Se você comer, eu como. Se você comer, eu como. Não, se você comer, eu como. Não, é pra você. Então, pode comer tudo em casa, tá? Passa um pouquinho na pele e depois come. Não, mas eu vou deixar a pele. Olha se eu comer montar. Olha se eu comer montar, ó. Tá gelada, né? Sim, ela deixa gelada, mas... Que isso, gente? Quente você. Credo. Coisa do capeta, isso eu, hein? Tá larrado, sai. Vamos lá pro bate-bola rápido? Tá? Eu vou te falar, assim, palavras... Bate-bola, suta, joga, gol. Não. Olha só, vou te falar palavras, assim, bonitas, sabe? Que leva a pessoa à reflexão. E você diz coisas bonitas pra mim também. Eu não vou seguir. Sim, eu inventei esse quadro, assim, sei lá, sabe? Eu tava em casa pensando... Nossa, imagina um artista respondendo palavras avulsas como é que deve ser. Aí eu inventei e aí chamo de bate-bola. Tata-pão. Vamos lá, então. Vou te falar algumas palavrinhas. Tata-pão. E você vai dizer pra mim. Slime. Slime? Creme da... Blogueirinha. Poeira, poeira, poeira. Poeira? Isso, poeira. Poeira ruim. Soco na cara. Soco na cara? Às vezes, é necessário. Uma artista. Uma artista? Não sei. Uma artista que você dá soco na cara. Eu mando soco na cara do artista? É uma palavra que você tem que dizer. Bate-bola. Um soco na cara do artista? Não tem o que... Uma blogueira que você... Uma blogueira. De quê? Uma blogueira. Uma blogueira na cara? Não! Uma blogueira. Uma blogueira mesmo. Uma blogueira que eu goste? Isso. Que você acompanha, que você admira, que você acha bonita, que ela é magra. Eu gosto de... Eu gosto da Tássia. Eu não gosto dela. Não gosto da Tássia. Gosto da Camila Coutinho. Odeio Camila Coutinho. Nossa, eu odeio coelho, então nem se fala. Essa daí, você só tá dizendo umas inimigas. Tem várias que eu curto muito. Não, outra. Diz assim, sei lá, uma outra que seja muito bonita. Mas todas elas são bonitas. Mais bonita que elas, que tem um cabelo longo, que tem um programa. Assim... Não te vem a cabeça? Blogueirinha? Caramba! Caraca, de primeira, gente. A gente tá numa conexão. Caramba, Lalesca. Cara, eu sou fã dela. É a minha primeira vez. Eu nunca me conheço. Ai, que legal. Ela me inspira. Eu tô muito feliz que você não dormiu aqui no sofá. Estou. Ai, obrigada, viu? Eu tava lá na porta. Tô esperando ela chegar. E de trabalho, Lalesca? Me conta mais. Eu acabei de lançar o clipe agora pra dar uma abrinha. Eu vi. Tá ótimo. Bem lúdico, bem, tipo, colorido. É a sua entrada mesmo pro cenário infantil? Na verdade, assim, né? Porque eu digo que esse público, esse clipe, a música, tem um duplo sentido, né? Não entendi. Eu sou muito pura. Nossa! Eu não sou fã da madrinha, mas não dá mole, senão eu pego a sua varinha. Eu entendi varinha de condom, né? Então, varinha de condom. Sim, não sei. Então, aí tem até duas, vou de lado. Sempre gostei. Às três e eu já tô de quatro e de cinco até às sete. Tem banquete, meu amor. De manhã eu quero de novo. No café eu peço ovo. E na hora do almoço, dá mais duas, por favor. Gente, o que é isso, gente? Eu ainda falei de coisa de infantil, sabe? Mas é infantil, o clipe tá infantil, tá maravilhoso, tipo, a valdade vai na cabeça das pessoas, entendeu? E eu sei, porque eu não vou pra balada, sabe? Mas eu sei que muitos amigos meus fazem stories, né? Nas baladas, que tá tocando em tudo, né? É, então, depois a blogueirinha vai fazer um vídeo dançando e vai me marcar nos stories, entendeu? Eu não vou pra balada, não é. Não, você vai na sua casa. Ah, sim, lógico. E marca lá nos colos. Coloca na sua máscara também, comendo a máscara também. Entendeu? Ah, então tá bom. Muito obrigada por ter vindo aqui no programa, tá? Foi muito difícil arrumar uma cantora que quisesse, que gostasse de mim. Às vezes eu fico meio chateada com isso, sabe? Eu não sei porquê. As pessoas não gostam, assim, de mim. Sei lá, deve ser o que você falou. Elas têm problema comigo também, sabe? É isso aí, mas é o que eu falo. Vamos arrumar um tempinho, apesar da minha agenda gestão. Deixa eu arrumar um tempinho pra você. Muito obrigada, viu, por você ter vindo até aqui, se deslocado, ter dado um pouco do seu tempo pra cá. Eu amei essa entrevista, Valesca. Eu também gostei. Gostou? Aproveita, você vai te agregar muito a essa entrevista na sua carreira agora, sabe? Tipo, é que eu tô super famosa mesmo, entendeu? Espero que você também tenha gostado, tá? Põe no seu portfólio, pode colocar no seu currículo, pode colocar no seu show, sabia? Por que você não põe de abertura? É, vou pensar. Né? Olha o seu quadro. Muito obrigada, gente. Obrigada. Gente, eu espero que vocês tenham muito gostado dessa entrevista, tá bom? Inscreva-se no canal, gente. Dê o joinha, que é muito... Pode soltar minha mão, tá? É que essas mãozinhas aqui, ó. É a máscara. É a máscara. Só dois sagos onde andam essas mãozinhas. Ai, que horror, credo. Eu, hein? Se inscreva no canal, curta o vídeo. Não, porque eu tô falando rapidinho. Curta o vídeo, tá? Compartilha com todo mundo, gente. Que é muito importante pra mim. E pra Valesca também, não é, Valesca? Cutuca aí, ó. Gente, tudo é assim, né? Que isso? Cutuca que ela adora. Cutuca em mim, não, tá? Obrigada, Brasil. Tchau! Nossa. Nossa, que arrogância, gente. Eu não gostei. Não gostei dela. Não gostei. Muito arrogante, sabe? Enfim. Eu acho que ela poderia ter falado mais. Ela não quis comer. Ó, deixou. Isso é porque ela gostou, né? Nossa, não comeu. Eu vou comer um pedacinho, sim. Já que ela não quis, ó, eu como. Não, hein? Não chama mais.